Eu sempre tive uma grande curiosidade num tipo de literatura que era praticada na década de 20, quase clandestina, que existiu no Rio e que ficou meio fora das histórias oficiais da literatura. A favela, que samba quando deveria chorar, é um maravilhoso exemplo para aqueles que tem tudo e ainda não estão satisfeitos. Pobre e admirável favela. Ele dizia coisas que não agradavam, obviamente. Eu acho que é uma das razões do esquecimento dele, é essa língua solta que ele sempre teve. Rosalina, como menina de sua época e de seu meio, não amava ninguém. Tinha flertes, flertes em quantidade, flertes que aumentavam dia a dia em cada baile. E essa literatura, é claro que ela trai esse que foi o grande pecado para a crítica literária durante muitos anos, a popularidade. Toda cocaína que existe no mercado consumidor saiu da mão de respeitáveis farmacêuticos que importam para uso terapêutico. Mas 90% da cocaína importada no Rio de Janeiro não tem aplicação terapêutica. E nessa fala sobre o passado, eu acho que ao longo dos tempos, os modernos, de algum modo, foram apagando as pegadas do seu caminho. Lugares, sim. Onde há o bandido, há gente muito honesta. Então, o Benjamin Costa lá claramente se encaixa, enfim, nessa geração de autores da década de 20, que foram absolutamente invisibilizados pelo movimento modernista, porque um homem que vendeu a quantidade de livros que ele vendeu, nenhum outro autor naquele período vendeu nem perto do que ele vendeu, morre nos anos 60, absolutamente desconhecido no grande público, com direito a uma notinha desse tamanho. Então, vamos lá.